Nesta noite de segunda-feira, por volta das 19h, este acidente foi registrado. A colisão envolveu um carro que não parou para prestar socorro e uma motocicleta ocupada por duas pessoas. Samu e corpo de bombeiros fracionados. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico, uma delas com suspeitas de fratura. A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal acompanharam a ocorrência.